Soja em Chicago segue com queda. Nós tínhamos até uma situação de prever para hoje uma elevação para a soja, recuperando um pouco as perdas dessa última segunda-feira. O chamado overnight hoje começou em queda, mas acabou trazendo alta no final do overnight, mas há pouco voltava a operar em queda também. Então a questão não é essa. Tem também o dólar. O dólar vem forte, isso ajuda nos preços. Mas o que tem ajudado nos valores mesmo aqui no Brasil é também o prêmio pago. Esse prêmio pago acontece por conta do conflito entre Estados Unidos, conflito comercial entre Estados Unidos e China, que inclusive eu vou falar hoje que vai entrar em vigor parte das questões que foram estimadas pelos norte-americanos, mas também há tabelamento de fretes aqui no Brasil que tem feito com que as grandes trades, as grandes compradoras evitem ou reduzam os seus negócios. E é por isso que nós fomos conversar com o Hernani Klein, o Hernani Klein que é de uma corretora lá do interior do estado do Mato Grosso, do norte do estado do Mato Grosso, e falou a respeito dessa situação. Eu queria saber do Hernani, Hernani, comercialização no Brasil. Conversei com três produtores rurais hoje, com três sujecutores, o pessoal está dizendo que está travada, comercialização não está existindo, ou em pequenos volumes, o que está acontecendo com o mercado. Hernani, boa tarde. Boa tarde, Fabiano, boa tarde, amigos do SBA. Com relação à comercialização de grãos, Fabiano, aqui no norte do Mato Grosso, a partir da quinta-feira passada, nós vimos acontecer em alguns negócios com a soja disponível, voltou a trabalhar o mercado interno, impulsionado pelo câmbio e pelos prêmios, acima dos R$ 65,00. Saíram alguns negócios de soja disponível na casa dos R$ 67,00, para pagamento no final do mês de julho. E também milho, rodaram alguns negócios, mercado local, fábricas de ração e alguns confinamentos, na casa dos R$ 20,00 por saca. Mas negócios volumosos, novos negócios com trading, ainda continua um pouco travado, com relação, não só pelas cotações de Chicago, com essa questão da guerra comercial com China, Estados Unidos e China, mas também pelo tabelamento de frete, que está indefinida essa questão, e aguardando um posicionamento do que vai acontecer. A colheita do milho na região já iniciou na maioria dos produtores, mas ainda a gente percebe que está lenta a colheita em virtude da questão de umidade na lavoura. Está aí, Dani Klein, não tivemos as melhores condições para ouvir todo o recado dele, mas ele está dizendo realmente aquilo que os produtores rurais que acompanham a Agricultura BR e que conversam conosco diariamente estão já firmando já há algumas semanas. Comercialização para soja e milho é fraca, é fraca ou inexistente, principalmente em volumes maiores. Quando a gente fala em volume pequeno, ela está ocorrendo sim. Agora, volumes maiores, principalmente do que depende das grandes tradings que operam no Brasil, situação é complicada. Por quê? Por conta do custo, e esse custo estimado é o de frete por conta do risco de tabelamento e também o encarecimento que houve mesmo do frete em todo o Brasil.